Stalingrado, também conhecido como Great Battles of World War II, Stalingrado é um jogo de estratégia em tempo real, que foi desenvolvido em 2005, pelo estúdio russo DTF Games, para computadores com sistema Microsoft Windows. O jogo foi desenvolvido, sobre o ending gráfico, da empresa de jogos Nival Interactive. Stalingrado se passa, durante a Operação Barbarossa, que foi a invasão da União Soviética, pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e se baseia na Batalha de Stalingrado, realizada entre o verão de 1942 e o início de 1943. O jogo apresenta duas campanhas para você, uma em que você comanda o 6º Exército Alemão, quando invadiu e capturou, a cidade de Stalingrado, e uma em que você, comanda o Exército da União Soviética, focando em recapturar a cidade e destruir o 6º Exército Alemão. O jogo usa um sistema, de apontar e clicar, para que você possa direcionar as ações de cada unidade, como movimento e implantação, no cenário de cada missão. Ao contrário dos jogos de estratégia, em tempo real, que são semelhantes em design, Stalingrado só permite que você comande unidades pré-existentes já colocadas no mapa, ou os reforços que surgirem posteriormente no cenário. As unidades perdidas, no cenário da missão, não podem ser substituídas, pois o jogo não possui um sistema de criação de unidades, ou construção de base. Você deve atingir objetivos, predeterminados usando suas unidades limitadas, para cumprir uma missão com sucesso. No total são 36 missões, incluindo 7 missões bônus, que são desbloqueadas, caso você cumpra determinados objetivos, nos níveis anteriores. Os mapas usados nas campanhas são reproduzidos a partir de mapas táticos históricos e fotografias aéreas, tiradas da área de Stalingrado, durante o período em que a campanha militar ocorreu. Stalingrado recebeu críticas, amplamente positivas, mantendo uma pontuação média, de 73% no GameSpot, e 60,00% no GameRankings. Bom é isso pessoal. Abraços temais.